Tá vindo bamba! Essa menina quando chega ela bota pra quebrar seu remolado maiôto Samba de carnaval, morena tropical, equine de fio lindal Ela pra ela bota pra quebrar, um biquinho rosado bota pra quebrar Todo mundo tá ligado a como vai Una mirada linda que é hipnotiza, tá melhor que las minas de Ibiza Não importa o que diga, parque, sempre que camina, camina sem prisa Não importa o que diga, parque, sempre que camina, camina sem prisa Não importa o que diga, parque, sempre que camina, camina sem prisa Não importa o que diga, parque, sempre que camina, camina sem prisa Não importa o que diga, parque, sempre que camina, camina sem prisa A favor CANINDA 100% CHICEO AP insegur de FILE INGUNAL NATURAL INGUNAL MATURAL INGUNAL ائ